Olá, gurias e gurias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim tirar uma das maiores dúvidas, se não a maior dúvida, de quem tem um canal no YouTube, que é como divulgar o seu canal. Como vocês me perguntam muito e é uma das principais dúvidas, eu decidi vir aqui ajudar vocês, porque vocês sabem que eu adoro fazer vídeos pra quem tá começando no YouTube. Tenho aqui uma listinha de coisas pra falar pra vocês, então vamos começar. Pra divulgar o teu canal nas redes sociais, tu pode fazer de diversas formas. A primeira forma é que tu usa os teus perfis pessoais nas redes sociais. Tem muita gente que tem vergonha, que tem medo do que as pessoas vão pensar, por isso acabam não utilizando o perfil pessoal do Facebook. Mas isso é uma pena, porque quando tu começa, tu não tem ninguém te acompanhando. Então tu tem que ir pra um lugar onde tu tenha pessoas reunidas que possam te acompanhar. E normalmente as tuas redes sociais já tem algumas pessoas e ali seria o melhor jeito. Mas se tu tem vergonha e não quer usar os teus perfis pessoais, um jeito incrível de divulgar o teu canal ou o teu blog no Facebook é usar os grupos do Facebook. Existem infinitos grupos no Facebook destinados à divulgação de canais, o que é um ótimo meio. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link do único grupo que eu participo, que é um grupo incrível, onde tem muita interação, onde vocês vão conhecer muitos canais, muitas pessoas vão conhecer o teu canal e tu vai receber muitas dicas de como produzir um conteúdo melhor. Então sempre procura por grupos de divulgação no Facebook e que principalmente tenham a ver contigo e com o tema que tu fala no teu canal. Além disso é muito importante também que tu crie a fanpage do teu blog ou do teu canal, porque ali é o meio que as pessoas vão ter pra saber dos novos conteúdos que tu postou. E não esquece de manter a fanpage sempre atualizada com conteúdos diversificados. Não usa ela só pra divulgar o vídeo novo que tu fez. Posta imagens fofinhas, imagens engraçadas, imagens que possam gerar compartilhamento. Porque quanto mais as pessoas compartilharem algo que tu postou, mais pessoas vão ver, mais pessoas vão conhecer a tua fanpage e consequentemente mais pessoas vão conhecer o teu trabalho. Pra que o teu canal cresça é muito importante que tu esteja presente nas principais redes sociais do momento. E o Twitter continua sendo uma rede social muito importante e muito utilizada. Por isso, além de divulgar novos conteúdos, novos vídeos no teu Twitter, tu também pode criar concursos no Twitter. Crie um concurso onde as pessoas precisam compartilhar o teu canal no Twitter delas pra poder concorrer ao prêmio. Tu cria uma hashtag do teu concurso, por exemplo, Concurso da Vanessa Lino. E aí todo mundo que usar essa hashtag vai estar participando do teu concurso e através da hashtag tu consegue sortear um ganhador. Assim tu vai gerar interesse nas pessoas pra que elas compartilhem o teu canal com todo mundo e que mais pessoas venham conhecer o teu canal. Já no Instagram, vocês podem utilizar um perfil específico do canal de vocês. E aí vocês divulgam os novos vídeos, os novos posts com fotos criativas, fotos bonitas, fotos que chamem a atenção. E usem hashtags específicas, porque através dessas hashtags vocês podem ser encontrados. Pra escolher as hashtags, vocês podem ver quais são as hashtags que as blogueiras grandes mais utilizam. E aí vocês podem utilizar também. E procurem sempre ser muito ativos nessas redes sociais. E interagem tanto com os seguidores de vocês, quanto com pessoas que vocês seguem. E aí quanto mais vocês aparecerem nas redes sociais de outras blogueiras, mais as pessoas vão ter curiosidade de conhecer vocês. E vão acabar clicando ali no perfil e vão seguir vocês. Agora eu vou dar dicas bem técnicas pra vocês, pra serem utilizadas dentro do YouTube. Quando tu vai postar o teu vídeo, é muito importante que tu preste muita atenção no título, na descrição e nas tags do teu vídeo. Pra que o teu vídeo seja encontrado no Google pela pesquisa, é muito importante que o teu título seja aquilo que a pessoa pesquisou. Só que não tem como tu descobrir, como tu adivinhar qual vai ser a pesquisa que a pessoa vai fazer. Por isso eu vou deixar aqui embaixo no box de informações, um link do Google que mostra as palavras, as frases, as perguntas mais pesquisadas no Google, pra que vocês tenham um pouco de noção. E aí quando vocês forem falar sobre um tema específico, vocês podem olhar essa página e utilizar a forma como as pessoas pesquisam como título do vídeo. Além disso, a descrição do vídeo é muito importante e eu vejo que 90% das pessoas no YouTube não utilizam, porque não sabem da importância dessa descrição. Muita gente não deve saber o que é, porque nunca parou pra clicar aqui embaixo no box de informações. Mas esse box de informações é uma área mágica onde tudo acontece. Quando tu vai fazer um vídeo sobre, por exemplo, como usar meia rosa, tu tem que colocar isso na tua descrição do vídeo. Por exemplo, neste vídeo eu vou ensinar como usar meia rosa. Porque assim, tu usou as palavras-chave do teu vídeo na tua descrição, as pessoas vão te encontrar facilmente na pesquisa do YouTube e principalmente na pesquisa do Google. Porque infelizmente o Google ainda não inventou uma ferramenta que transforme as nossas palavras faladas em palavras escritas. Além do título e da descrição, também é muito importante que tu preencha as tags do vídeo. As tags são palavras-chave, palavras relacionadas ao teu vídeo, que também vão ajudar na busca pelo tema do teu vídeo. Por exemplo, como usar meia rosa. Nas tags tu vai colocar como usar, como usar meia, como usar meia rosa, meia rosa, meia rosa comprida, meia rosa pequena, meia rosa listrada. Tudo que tem a ver com o teu tema, tu vai colocar ali nas tags, porque isso vai ajudar muito na busca. E gente, a busca é um dos principais meios das pessoas te encontrarem no YouTube. Vocês não estão entendendo. É sério mesmo. E também, dentro do YouTube, outra dica que eu posso dar pra vocês é que vocês procurem fazer vídeos que chamam a atenção e que vocês já sabem que dão bastante visualização. Por exemplo, quando eu comecei o meu canal, eu fiz de cara vídeos que eu gosto muito de assistir em outros canais e que eu sei que as pessoas também gostam muito de assistir. Que são os vídeos de tour pela penteadeira e tour pelo quarto. São vídeos que chamam muita atenção, que são muito procurados no Google e no YouTube e, portanto, vai trazer mais gente pro teu canal. Hoje, muitas pessoas, muitas mesmo, chegam no meu canal pelos vídeos de tour que eu já fiz, pelo vídeo de como parar de roer as unhas, que é um tema muito específico que as pessoas pesquisam exatamente desse jeito no Google. E é nisso que vocês têm que pensar. Vocês também podem olhar os canais de youtubers maiores e ver quais são os vídeos que têm mais visualização. E aí vocês podem fazer vídeos nesse estilo. E eu não tô te dizendo, de forma alguma, por favor, não entende isso, pra tu imitar o conteúdo da youtuber maior. Não é isso. Mas aqui no YouTube, a gente realmente se inspira em outras pessoas. A gente faz as tags do momento, as tags que tão todo mundo gravando, os temas que tá todo mundo gravando e que tá todo mundo gostando de ver. Um exemplo disso são aqueles vídeos de dicas. 10 dicas que toda garota deve saber. Esse é um tipo de vídeo que dá muito, muito, muita visualização, porque é um vídeo super interessante, é um vídeo que as pessoas gostam de assistir. Por isso é muito legal que tu faça. Só que não copia o que já foi feito. Faz dicas novas, faz coisas diferentes, que chamem a atenção e que façam com que as pessoas queiram se inscrever no teu canal. E aqui no YouTube, tu também pode fazer as famosas collabs ou colaborações, que é gravar vídeo com outros youtubers. Só que, gente, uma coisa que eu vou deixar muito clara. Não adianta tu ficar se oferecendo pra gravar com alguém ou pedir que alguém grave contigo só por interesse. A collab tem que ser uma coisa natural. Não pode ser uma coisa forçada em que as pessoas percebam que tu só tá fazendo aquilo ali pra ganhar mais seguidores. Porque quando é desse jeito, não funciona. As pessoas vão ficar com raiva de ti e vão fazer questão de não se inscrever no teu canal. Então, quando tu for fazer uma collab, que seja com uma pessoa que tu gosta, que tu se identifica e que tenha a ver com o conteúdo do canal, que não seja uma coisa 100% aleatória. Bom, gente, essas foram as dicas. Eu sei que todo mundo sempre diz que tem que ter amor e tem que ter dedicação pro canal crescer. E isso é óbvio. Eu sei disso. E eu tenho muito amor e muita dedicação pelo meu canal. Só que é óbvio que a gente também precisa saber da parte mais técnica pra poder divulgar o nosso canal. Além desse vídeo, eu também vou fazer um post no blog com todas essas dicas que eu falei. Acesse o link que vai estar aqui na tela pra ti e aqui embaixo no box de informações. Um pedido muito importante e muito especial que eu quero fazer pra vocês é que vocês acessem o blog hoje e que vocês inscrevam o e-mail de vocês na área destinada pra isso lá no blog que vai ser lá no topo. Porque em breve a gente vai ter algumas novidades e quem tiver o e-mail cadastrado lá no blog vai receber essas novidades primeiro. E também em seguida eu vou fazer lá no blog um post específico sobre como divulgar o seu blog. E era isso, minha gente. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo ajude todo mundo que tá começando agora ou que já começou há algum tempo mas sente que o canal ainda não engrenou que as pessoas ainda não estão te encontrando. De verdade, eu espero que te ajude. Se você ainda ficou com alguma dúvida relacionada a esse assunto de divulgação comenta aqui embaixo e também me deixem saber que outros temas relacionados a YouTube e blog vocês querem que eu fale aqui no canal, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo não esqueçam de curtir muito pra que eu possa trazer outros vídeos como esse. Também não esqueçam de compartilhar. Eu acho que esse vídeo é um vídeo muito importante pra ser compartilhado com pessoas que vocês conhecem que tem canal no YouTube que tem vontade de começar e não esqueçam também de me acompanhar em todas as redes sociais que estão aqui embaixo no box de informações. Me segue no Snapchat porque agora que eu tô sempre em casa eu tô sempre conversando com vocês batendo papo mostrando o meu dia a dia e, é claro, né não esquece de te inscrever aqui no canal porque estamos chegando no 100 mil e vamos ter muitas surpresas e eu vou ligar pra vocês. Em breve eu vou contar pra vocês quando e onde vocês devem colocar o numerozinho de telefone de vocês pra que eu possa ligar, tá bom? E era isso. Um beijo enorme até o próximo vídeo e tchau! Bom dia, gurinhas e gurias tudo bem com vocês? Hoje é meu primeiro dia como somente blogueira portanto, eu decidi levar vocês comigo nesse dia pra mostrar como vai ser a minha nova rotina que eu ainda nem sei como vai ser eu vou construir essa rotina durante os dias beleza? E aí